Luciano hoje é vendedor ambulante e ele conta que já teve problemas com a justiça no passado. Quando viu o furgão da Defensoria Pública, veio ver suas pendências judiciais. Eu cheguei aí, a mulher puxou meus processos aí, graças a Deus. Estou mais limpo do que as asas dos anjos, graças a Deus. Não preciso mais fazer, me deslocar daqui lá por fora, longe. Ele foi uma das várias pessoas atendidas pelo projeto itinerante da Defensoria Pública, que hoje estava na Praça dos Leões, no centro da capital. Aqui, moradores em situação de rua têm várias possibilidades de atendimento. A procura é grande para consulta processual, certidão de nascimento, acesso a políticas de proteção social. A gente está trabalhando mais uma vez na perspectiva da regularização do atendimento e da documentação da população em situação de rua. É preciso que esteja um constante trabalho para garantir direitos, para assegurar acesso a políticas públicas, como acesso a questões relacionadas à moradia, à segurança alimentar, acesso à documentação básica, o resíduo civil. É um trabalho que a gente faz de atendimento e regularização das demandas da população em situação de rua. E hoje, um dia especial, que é um dia de luta e mobilização para o fortalecimento das políticas públicas voltadas a essa população. O atendimento hoje é em alusão ao Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua. A data lembra o Massacre da Sé, ocorrido no ano de 2004, onde sete pessoas foram mortas na Praça da Sé, em São Paulo. Aqui no Ceará, esse trabalho realizado pela Defensoria é um trabalho itinerante e acontece pelo menos duas vezes por mês. A Defensoria Pública vai aonde a população em situação de rua está, em equipamentos públicos, equipamentos privados, na perspectiva de facilitar o acesso dessa população aos seus direitos. Se a demanda não for efetivamente relacionada a nada que a gente possa resolver neste primeiro momento, a gente já faz o atendimento para o outro local da Defensoria Pública, onde é dado continuidade ao atendimento.